Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino DJ Felipe te mete o pino DJ Felipe te mete o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino Naquele dia eu vou te meter o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino DJ Felipe te mete o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o pino Aquele dia eu vou te meter o pino Aquele dia eu vou te meter o pino O Hã?IN impec فa cua naga Eu fui Eu fui Mãe Eu fui 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 Dizem Felipe, né? Fazendo barulho danado